Eu vou falar uma pergunta que eu preciso fazer pra vocês. Faz a pergunta aí, meu amigo. Porque ela já foi feita aqui e ela é um pouco polêmica. Ah, eu gosto, cara. Se é polêmica, eu gosto. É o seguinte, o Brasil não é pequeno demais pra ficar esperando o técnico, não? Eu acho que a atual seleção brasileira, que está pequenada, nesse momento, merece um cara do tamanho do Antielote. E esse papinho de que a gente é pente, assim, tem que entender o momento da seleção. Que a gente está pra o quê? 20 anos sem copa do mundo? Mais? 20, exatamente isso, pô. 20 anos. 21. Não, 26. 21 agora, né? 22 anos já, né? 21, é, 21. Esse ano, 21. 21 anos. 21, pô. Não, gente, mas assim, até a próxima Copa já está, né? Sim, até a próxima, claro. Vai ser o recorde, 24. A próxima Copa é o recorde do Brasil sem copa. Então, o bagulho é o seguinte, eu entendo o tamanho da nossa seleção, a gente tem que entender quem a gente é. Só que o que a gente tem que entender, nesse momento, é o tamanho que a gente está. É diferente do que a gente é. É o estar. O estar, a gente está pequenininho. O tamanho que é, o tamanho que é. O nosso tamanho é ser eliminado por Bélgica. O nosso tamanho é ser eliminado por a... Por uma da Croácia. A Croácia. É que a Croácia é finalista, terceiro lugar, finalista da Nation League. Tudo bem, o que é a Croácia? Aí entra a parte do que é ser. Do momento, é. O ser, o croácia, o estar. O momento, o croácia. O croácia fica brasileiro. Esse é o meu ponto. Então, assim, o Antielotti é um excelente técnico. Não é um cara, um técnico que está saindo de qualquer time brasileiro ou de qualquer time europeu. É um cara que está no Real Madrid e um dos maiores currículos do mundo. Sim. É o Antielotti. Maior vencedor de Champions. Então, a gente não está esperando um ano um cara qualquer. É um cara gigantesco e que vai vir com o peso de... Precisamos de uma reformulação da seleção brasileira no modo de jogar. A gente sabe que o talentinho brasileiro de cortinho, aquela coisa de drible, não funciona mais. O futebol mudou, é físico, a gente precisa do cara. Então, eu não acho que é essa parada de, ai, um ano esperando. Não, a gente está esperando um cara que pode resolver. Se tem alguém, nesse momento, que pode trazer a alma da seleção brasileira e que conhece o jogador brasileiro, é esse cara que é vencedor. Não é o Diniz. Eu concordo com tudo que você falou. Assim, mas acho que é... Pô, isso... Acho que é pequeno esperar. Acho que o Brasil é pequeno esperar, mas... Talvez estamos pequenos. Não, mas assim... É o estar. É, porque eu falei... Não ser. É sexta-feira eu e o Gui, a gente concordou que falou, pô, é difícil você esperar. Sabe? Eu acho... Eu entendo que é difícil. Mas assim, o seu ponto, ele é correto. Não tem... Não tem o que ter batido. Mas é o que eu falei de novo, gente. É a questão, é só a semântica do esperar. Porque se ele espera no bastidor e deixa pra anunciar um antelote só no final do contrato do ano que vem, e fala assim, galera, ó, vamos de Ramon Merezes pra reformulação, ia tomar um monte de porrada, e ele sabendo, tipo, se ele tivesse fechado no início do ano com o antelote, ele bota o Ramon falando assim... Mas pode falar uma coisa? É muito pequeno o Brasil, aí, planejamento da seleção brasileira. Desculpa. Você já sabe que o Tite vai sair antes da Copa. Você já tem que ter o nome de quem você quer. E o Brasil foi fechar isso seis meses depois. Então, assim, tinha que acabar a Copa do Mundo. Ó, janeirão, tal, tal. Por quê? Porque é assim que funciona o projeto, gente. É assim que funciona. Na parte da organização, não é isso? A organização da CBF é uma vergonha. Isso não é só pra seleção, isso é pra tudo. Isso eu achei um problema, assim. Porém, é igual a gente falou, a gente tá muito carente de nomes aqui. Se não fosse um antelote, provavelmente seria o Jorge Jesus. Essa é a realidade que nós estávamos falando. Aí não dá nem pra comparar, né? Não, vamos fazer uma brincadeira aqui. Você pode pegar com o Rio, no caralho. Não, e a gente tá falando de um top, o quê? Um treinador que é top três mundial hoje. Com um treinador, é... O antelote é top seis na história. É, então. Mas não, é um tier hoje que tem. Guardiola, clope, antelote. Sim. Acabou. Depois vem outros nomes. A gente falando hoje, atualmente. Não tô falando de currículo. Hoje, se você falar quem são os três maiores do planeta Terra, hoje os três são os melhores. Ponto. Agora, a partir disso, eu acho que é muito pequeno o Brasil esperar, mas é o que o Kroos falou e eu concordo. Eu não nem ia ir rebatendo ele. É só, tipo, eu acrescentei que é pequeno, mas é isso que tem que ser feito. Não, a gente tá concordando e é exatamente isso, galera. Vou repetir pra vocês entenderem. O problema não é o ser, é estar. Ser, somos gigantes. Cinco Copas do Mundo. Estar, estamos pequenos. Essa é a seleção, que é eliminada, não consegue chegar mais nem semifinal. Essa é a grande realidade da nossa seleção. As semifinais que chegam, chegam naquela batida, chegam no tranco. Não é uma seleção que passa confiança. O jeito de jogar é ridículo. É um jeito que não parece as seleções que a gente já viu. Agora... E com nomes que são bons, né? Exatamente. Tipo o Vini Jr., que tá no Real Madrid. O Draigo. Entende, são caras que são disputados. Então, assim, pra mim, o fato do Ancelotti querer terminar o trabalho dele lá faz eu gostar ainda mais desse cara. Não, faz ele mostrar que ele pica. Porque é um cara profissional e pica. Mas você sabe que ele tem um plano, né? Ele tá esperando isso pra o Hendrick chegar e ele fazer pelo menos uma pétalha com o Hendrick lá pra saber qual é a do moleque. E aí já vai trabalhar com o moleque na seleção. Já vai trabalhar com o moleque. Mas agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês e pro chat. O quê? Porque o papo do brasileiro nariz em pé, porque tem uma galera que acha que a seleção supra-assume que todo mundo tem que largar tudo correndo. Não, a grande maioria que eu vi, tipo, em rede social, todo mundo, ah, o Brasil tá sendo pequenado. Mano, eu vou te falar que o chat tá bem dividido aqui, tá? O Tony falou aqui, ó. Qual seleção no mundo esperou mais de um ano por um técnico? Brasil, apesar dos pesados... Eu posso te fazer aquela pergunta também. Mas dito isso, ó, rapidinho, o Eduardo comentou na sequência. Me fala uma seleção que não esperaria o antielote. Que argumento? Esse é o ponto. E é isso que eu ia falar. Vamos lá. Qual é a segunda seleção com mais copas do mundo? É Itália e Alemanha. Itália e Alemanha. Essas seleções não queriam o antielote hoje? Irmã, essas seleções não estão nem brigando pro copas. Você tá entendendo o que eu tô falando? A uma não vai e a outra queriam fazer grupos. Cara, olha só. A gente tem que ter uma noção das coisas. Nenhuma ganha nem de outro ninguém. É o terceiro lugar. A gente tem que ter uma noção das coisas. E acabou. Isso é um momento também que acontece em clube. O momento da seleção hoje, mais uma vez. Hoje é o menor momento da história da seleção brasileira. A seleção tem baixa. E eu acho que o que o Cross quer resumir é, gente, a gente tem que estar com o rabinho entre as pernas e falar, gente, a gente precisa de um aprendizado. A gente precisa de um grande nome pra retomular. E a gente tá tendo um cara gigantesco vindo assumir essa seleção. E é um cara que sabe de futebol. É um grande treinador. Talvez um dos melhores que a gente vai ter nos próximos e nos últimos anos. Essa é a verdade, cara. Não dá pra comparar nenhum técnico depois do Filipão que seja maior do que o Antielote. Não teve. Nem o próprio Tite. Ninguém. Dunga. Dunga. Não, nenhum é. Tite. Quem mais passou? Mano Menezes. Cara, pelo amor de Deus, gente. A porra do Antielote. Não, e o Antielote, quando o Filipão chega, o Antielote é maior que o Filipão. Sim. O Filipão fica gigante por causa da seleção. É claro. Também, né? É. Só que tem uma coisa também. Aí tem outra coisa que eu acho legal. A gente tem que fazer uma pergunta de dinheiro de Alba Ponto. Vai. Termina aí que eu falo. Eu vou fazer uma pergunta de dinheiro de Alba Ponto. Porque assim, eu concordo e eu acho que sim, a seleção vive nesse momento pequeno. E o Antielote é um nome ótimo e eu esperaria mesmo. É isso aí. Não tem? Eu prefiro esperar seis anos o Antielote do que colocar o de Alba Ponto. Você escolheu esperar, Kroos? Escolhi esperar, porque o corpo é meu. Me respeite. Mas tem o seguinte, a gente tá dando um bagulho, a gente tá feliz e tal, só que é uma incerteza ainda. Sim. E tem muita gente agora jogando pro outro lado que tá esperando resultados maravilhosos. Eu quero exa e vírgula goleado em todos os jogos. E pode ser que o Antielote veio e não dê certo. Não. E aí toda essa parada que a gente tá discutindo, ó. Esse é meu ponto. Por água abaixo. Então não é certeza de nada. Tá, Kroos. A gente esperou e perdeu a Copa. E aí? Mano, mas eu acho que aí com muita confiança... Pichar, segue do CB. Mentira. Tipo, você tem incerteza, nesse momento, que o Brasil tá em baixa, que o Antielote vai vir e a gente vai ganhar o Exa? Pô, não dá pra pensar assim. Se me venderem, eu quero o Ancelote e eu quero o Exa. Não, se me venha o Ancelote, eu quero o Exa. Não dá. Você tem que esperar, pô. Não, não, não. Mas aí a expectativa tem que ser qual? Mas é muitos anos, é muita coisa. Ah, não, então peraí. Mas aí eu vou te rebater que aí, então a gente não tem que esperar o Antielote. Porque assim, ó... Porque se ele é só pra ser mais um... Porque assim... Desculpa, vamos ser mais um com alguém. Você tá esperando o Exa, não? Não, eu entendo o que a Fernanda quer dizer. Não, sim, mas tipo assim... É você ser muito irracional, entendeu? E é óbvio que quando chegar perto da Copa, todo mundo vai ser irracional. Eu vou estar aqui, mano. É, você não tem nada. É, você não tem nada. Agora eu vim aqui e falo, tipo... Mano, pode ser que daqui a três... Três anos? Dois anos. Isso calha a nossa boca? Sim. Mas pode ser que daqui a dois anos a gente não ganhe, ele continue. Dois, três anos. É, três, né? E aí, ele continue e aí, quem sabe, venha mais... Não, vai ser isso. Tomara, mas assim... É, tomara que não. Mas eu posso dar um papo. Não, a última vez que a gente tinha um dos melhores técnicos do mundo, a gente foi campeão, pô, em 70. Então... Não, mas a gente teve também o Tele em 82. Verdade. Mas assim, a chegada do Antielotti, cara, eu entendi e eu acho que concordo com a Fernanda. Porque assim, é claro, quando chega um cara desse tamanho, a primeira coisa que a gente vai pensar é que era o Exa a qualquer custo. E não é errado pensar isso. Só que não é errado pensar também que esse cara treina clube e não seleção. O dia a dia é completamente diferente do que o de um clube. Talvez não seja uma parada com que esse cara, acostumado com tantos títulos em clubes, saiba diferenciar. Então, é um novo Antielotti que a gente vai ver, certo? Com uma carga de trabalho completamente diferente. E é o que ele busca, inclusive. Que é o que ele busca, só que é completamente diferente do dia a dia de clube. E era uma parada que a gente falava do Jorge Jesus também. Foi bem no Flamengo. A seleção vai ser a mesma coisa? Óbvio que não. É outra pegada. Você tá lidando com outros jogadores. No caso, o Antielotti ainda tem a vantagem que ele conhece os caras aqui. Ele conhece o Ney, conhece o Vini Jr. Vimitão, Vimitão, Rodrigo. Conhece todo mundo. Só que o dia a dia é outra parada. A parada da convocação, a parada de você estar no Brasil, porque ele vai fazer isso. Ele vai ter que vir aqui olhar a galera que joga no Brasil. Vai ter que entender como funciona a mentalidade, nosso calendário, nossos clubes. Então, assim, eu entendo e eu torço. Claro, ele vai chegar, eu quero a pôr do Ex. É, óbvio. Só que eu concordo com o Ex. Não quero o Ex, não. Eu quero três campeonatos seguidos, pô. Eu também quero. Eu quero 26, 30 e 34. Eu não quero saber. Eu não quero saber, pô. É assim que eu tô. No momento, hoje, eu estou assim. Mas aí, claramente, você é um doente. Só que se hoje o Pepe Guardiola vem pro Corinthians... Três seguidos, que é doente, pô. Se hoje o Pepe Guardiola vem pro Corinthians, eu vou querer que ele ganhe três mundiais seguidos. Não quer dizer que ele vai conseguir fazer com esses jogadores. Coloca na minha câmera aqui pra eu mostrar o que eu espero com o Antielote. É isso aqui, ó. É isso aqui que eu espero, pô, o Antielote. Não, não. Mas, então, eu quero falar... Nada diferente disso, pô. Eu reposto o ponto car. Pau no cu de vocês dois com essa lucidez de vocês. Se eu quero o Antielote, eu quero a porra do título, pô. Na minha cabeça. Se vem o Antielote, eu esperei um ano pra ele. Irmão, tu tem que ganhar o Ex. Mas eu concordo com você. Ponto final. Você querer é uma coisa, o acontecer é outra. A gente tá baseado no que pode acontecer, não o que a gente quer. E por isso eu não sou o Edinaldo. É isso, entendeu? Exato. Eu tô aqui pra ser irracional mesmo. É isso. Por isso você faz pro Galo. Exatamente. Um doente mental, pô. Mas tem uma parada que é legal falar, que agora você falou do ponto lustro, que é... Nenhum técnico é garantia de nada, né? É óbvio. A não ser o Guardiola, que ganha ligas, ligas, ele ganha da uma, pelo menos. Mas até hoje, né? Isso é um fato. Então, assim, na verdade, no mínimo três, né? Passou três clubes, três títulos, pelo menos. Seguidos. E, assim, a parada é a seguinte. Não tem como a gente, lógico, cobrar uma Copa, ou cobrar uma parada, só que, lógico, que é a expectativa. Porque a gente tem que pensar que o cara vai escolher o técnico, porque, tipo, quem pode nos dar isso? O Antielote pode nos dar isso. Só que aí eu acho que vai além, que é uma parada que vocês hoje estão falando. Porque o Antielote, ele só não pode... Não é que ele pode só nos dar isso. Só tem com a açúcar, tu quer? Não. Tem uma aguinha aí, uma aguinha, uma aguinha, uma aguinha. Com a açúcar é foda. Só que tem uma pessoa que é... A gente... É uma parada que é o seguinte. A gente, irracionalmente, a gente quer o título, caralho. Só que a gente tem que pensar que é uma reestruturação da seleção. É o último momento. Esse é o mesmo ponto pra não ter certeza de nada. Até porque o Caio tá falando dos três, e é a próxima geração. Os próximos três não tem Neymar. É a próxima Copa e acabou. Aí é Filho e Júnior. É Roto. Traigo. É entre... Que começa nessa geração... Roto Rock. Tá em choque. Que o Antielote vai conhecer muito bem também, Tival. Mas assim, é uma geração que ela começa agora. É um pensamento que ela começa a ser feita a partir do Antielote. É uma parada que você começa a ter os novos jogadores. Os caras que vão estar... Por quê? Porque a gente tá falando do Thiago Silva, que foi reserva em 2010. Nossa Senhora. Sabe? Nossa Senhora. Não é? Então, tipo, tem uma... Nossa, para, chega. Mas é por isso que eu digo que, tipo assim... Que se ele não ganhar agora, eu não diminuo o Antielote. Se ele, tipo, se ele fizer um bom trabalho e continuar esse bom trabalho pra outra Copa, acho forte. Mas me conta uma coisa. Ele ganhou... Mas é foda também. Mas o que que é um bom trabalho na Copa? Se chega numa final de Copa e perde. Final, é isso? Normal. Bom trabalho. Bom trabalho. É ótimo trabalho. Se perde uma semifinal nos pênaltis. Bom trabalho. Bom trabalho. Dependendo de como chegou. Dependendo de quem é também, né? Não, jogando bem. Não, mas aí pênalti jogando bem. O outro... Semifinal, eu não entendo. Jogando bem. O Brasil tem de jogar bem. Jogando bem. Eu não acho que ele tem... Mas ele jogou bem contra a Bélgica e ele macetou o Tite, irmão. E o Tite, mas posso falar uma coisa. Mas o Tite ficou. Sim. Então, porque a gente sabia que ele tinha um bom trabalho. Eu acho que é esse o ponto dos dois, correto? É, então. E tem o fato... Tem um fator também muito importante, que é o seguinte, cara. O Antelote, ele vem com esse peso. E, assim, nada me tira da cabeça que ele não foi convencido pra estar aqui em uma Copa do Mundo só, não. Eu não acho que um cara desse porte aceitaria ficar... Fazer uma Copa ruim sem forte. Quantos anos ele tem? Sabe? 64. É um cara já muito grande. Então, assim, é um cara que eu acho que veio a longo prazo. E é isso. E é isso que eu espero mesmo, Antelote. Eu acho que, assim, dá pra ele disputar duas Copas, no mínimo, aí, pelo Brasil. Essa é a ideia. Eu acho que é isso que eu acho. E é ganhar 26 e 30. Não é possível. Eu acho que é isso. Não é possível, galera. Ele ganha e eu tô com... Eu posso falar uma coisa? E sabe por que, Caio, que eu tô com você fechado? 7. Por que, Muniz? Aqui, eu vou falar uma fada. Aqui, não. Pera aí, eu tento, eu mando aqui, ó. Já estou pensando na sétima estrela. Vai, mano! Vocês estão pensando na sétima estrela, irmão. O que é? Antelote. Aí é foda. Não, pera aí, pera aí. Por que que eu tô fechado com o Caio? Só pra vocês... Porque na minha cabeça já tá a cena do trio, do caminhão do trio, ele fumando um garoto abraçado com o Vinicius Jr. Se não tiver o Militão rebolando, o Rodrigo maluco, entendeu? E o Vinicius Jr. abraçado. Ah, não. Muito ruim. O Ivete Sangara é muito ruim, não dá. Correndo. Ah, é ruim demais. Porra! Olá, Ivete. Se gira, é bom. Não, o Ivete. O Ivete é muito ruim, gente. Toda vez a gente discute isso. Não, pera aí. Todo programa a gente discute a mesma coisa. O Ivete Sangara é bem-mene. O Ivete é um ruim. É o ícone brasileiro, porra. Se fosse a Cláudia Leite, beleza. Nossa, muito ruim. Eu tô com a maré pra você. Qual é? Pica também, cara. O que é, Molis? O que é, Molis? O que é, Molis?